Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Panela de pressão liga de 4,5 litros polida, de R$ 99,90 para apenas R$ 50,00 à vista. Fogão de 4 bocas Atlas Fast Cook com Top Control na cor branca, de R$ 819,00 para apenas R$ 629,90 ou em até 6x de R$ 104,98 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy Galaxy A21s na cor preto com 64 GB de memória e tela infinita de 6,5 polegadas, de R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.449,00 à vista ou em até 10x de R$ 144,90 sem juros. Refrigerador Consul Facility Evox Frost Free com uma porta de 342 litros, de R$ 2.099,00 para apenas R$ 1.849,00 à vista ou em até 10x de R$ 184,90 sem juros. Mesa de jantar Premier com 8 cadeiras da Vieiro Móveis, de R$ 1.599,00 para apenas R$ 1.549,00 à vista ou em até 10x de R$ 154,90 sem juros. Aspirador de pó Vertical Mundial Turbo Cycler de 1.100 Watt, de R$ 199,40 para apenas R$ 149,00,00 à vista ou em até 3x de R$ 50,00 sem juros. Mesa de jantar Dulce com 6 cadeiras Kira da Vieiro Móveis, de R$ 1.349,00 para apenas R$ 900,00,69 à vista ou em até 10x de R$ 90,00,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux Essential Care de 11kg de capacidade na cor branca, de R$ 1.599,00 para apenas R$ 1.399,00 à vista ou em até 10x de R$ 139,00,90 sem juros. Liquidificador Filco de 12 velocidades de 1.200 Watt na cor preta, de R$ 159,90 para apenas R$ 128,00,00 à vista ou em até 3x de R$ 43,00 sem juros. Fritadeira sem óleo Air Fryer Mundial Family de 4 litros na cor preta e inox, de R$ 434,00,90 para apenas R$ 399,00,00 à vista ou em até 6x de R$ 66,00,66 sem juros. Guarda-roupa de casal Natal de 3 portas de correr com um espelho e na cor preta, de R$ 1.200,00 para apenas R$ 75,00,90 ou em até 10x de R$ 75,00,99 sem juros. Fogão de 6 bocas Esmaltec Bali com acendimento manual, de R$ 1.099,00 para apenas R$ 750,00,90 à vista ou em até 7x de R$ 107,00,27 sem juros. E smartphone Samsung Galaxy A1 Core na cor preta de 32GB e tela infinita de 5.3 polegadas, de R$ 899,00 para apenas R$ 699,00 à vista ou em até 8x de R$ 87,00,38. Fogão de 4 bocas Esmaltec Ágata em inox com acendimento automático, de R$ 849,00 para apenas R$ 549,00 à vista ou em até 5x de R$ 109,80 sem juros. Painel Quartzo para TV de até 55 polegadas da Móveis Leão, de R$ 349,00,90 para apenas R$ 299,00 à vista ou em até 5x de R$ 59,00,98 sem juros. Lavadora de roupas New Mac de 10kg com 9 programas, de R$ 459,00 para apenas R$ 379,00 à vista ou em até 3x de R$ 126,00,33 sem juros. Mesa de jantar Caju com 4 cadeiras da Vieiro Móveis, de R$ 999,99 para apenas R$ 75,00,81 à vista ou em até 10x de R$ 75,00,78 sem juros. Sofá de canto com 6 lugares, com chás e almofadas soltas em tecido suede na cor preta, de R$ 1.459,00 para apenas R$ 1.199,00 à vista ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Guarda-roupa Bartira Curitiba 2 com 8 portas e 4 gavetas, de R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.099,00 à vista ou em até 10x de R$ 109,90 sem juros. Sofá Versalhes de 3 lugares, lino forte, retrátil e reclinável em tecido suede, de R$ 1.559,00 para apenas R$ 1.149,00 à vista ou em até 12x de R$ 95,75 sem juros. Lavadora de roupas Consul de 12kg com dosagem extra econômica na cor branca, de R$ 1.649,00 para apenas R$ 1.449,00 à vista ou em até 10x de R$ 144,90. Mesa de jantar com 4 cadeiras na cor preta da Cipla Fê, de R$ 899,00 para apenas R$ 849,00 à vista ou em até 10x de R$ 84,90 sem juros. Rack Toon In Expresso com painel da Ciena Móveis, de R$ 599,00 para apenas R$ 463,00,00 à vista ou em até 7x de R$ 66,15 sem juros. Fogão Electrolux com queimadores potentes e porta full glass na cor branca, de R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.419,00 à vista ou em até 10x de R$ 141,90 sem juros. Mesa de centro Cris da Arteli, de R$ 129,90 para apenas R$ 119,00 à vista ou em até 2x de R$ 59,50 sem juros. Conjunto de panelas com 10 peças Tramontina Turina, cor vermelha com revestimento antiaderente Starflon T1 e com tampas de vidro, de R$ 239,90 para apenas R$ 219,90 à vista ou em até 7x de R$ 31,41 sem juros. Sofá de 4 lugares Net Royale Retrátil Irreclinável, de R$ 1.599,90 para apenas R$ 1.099,99 à vista ou em até 10x de R$ 110,00 sem juros. Cozinha Bartira Ametista com 8 portas e 3 gavetas, de R$ 1.299,00 para apenas R$ 1.078,80 à vista ou em até 12x de R$ 89,90 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!